Essa é minha vida, eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show, isso é parte do que eu sou Essa é minha vida, eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show, isso é parte do que eu sou Vendo ABC igual minha rima, mirando lá em cima Segredo, disciplina, suor, matéria-prima Desafio intima, caminho estreito Mas quem tem foco não afina, não há colina que me faça desistir Não é ser melhor que os outros, é ser melhor que si E a recompensa vale a vida, ontem foi choro Hoje é seu nome, no coro da torcida Passagem só de ida, vamos Atrás do fruto de quem planta um sonho desde os nove anos Planos, tamo, por toda a terra E o espetáculo começa lá na Inglaterra Um dia quis jogar bola Mas o destino tinha outro círculo em mente As argolas, enquete irmão Me diga o sinônimo de dedicação Zané Essa é minha vida, eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show, isso é parte do que eu sou Essa é minha vida, eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show, isso é parte do que eu sou Nome de rei, nobreza no peito, atrás do movimento perfeito Lembra quando a avonete te levava no treino Agora também é por ela a construção desse reino E seu pai, importante a todo momento Ajuda crucial, produzindo equipamento E manteve a chama Às vezes o maior impulso é o apoio de quem a gente ama Pai, segue tranquilo sem pensar no que é dos outros Olho na meta, zanete e goto Não é lenda, tipo boto Brilha, vitória, sorriso aberto Pela família, na trilha O fenômeno por tudo que já fez Esse gigante de 1 em 56 Pensa impossível, por quê? Se o seu maior adversário é você Essa é minha vida, eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show, isso é parte do que eu sou Essa é minha vida, eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show, isso é parte do que eu sou E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Lerimar E hoje eu vou ensinar a música O Gigante, do Rashid Uma parceria bem legal com a Caixa Para homenagear o atleta Arthur Zanetti Para tocar a música inteira a gente vai usar 4 acordes O Dó maior O Mi bemol com sexta O Fá maior E o Lá bemol maior Vamos começar dando uma olhada na introdução O ritmo da introdução é esse aqui Eu vou dividir em duas partes Vamos começar montando o Dó maior Aí na primeira parte a gente toca duas vezes para baixo Mas depois de cada batida a gente vai desapertar o acorde com a mão esquerda Para cortar o som, desse jeito Então a gente começa com essas duas batidas Aí a gente vai tocar mais uma para baixo Só que agora nós não vamos apertar o acorde com a mão esquerda Ela vai ficar só encostada aqui nas cordas E a mão direita ainda dá uma acentuada na batida Repara O detalhe é que além de não apertar o acorde aqui A gente ainda toca como se a mão direita fosse abafar Encostando essa parte aqui E tocando um pouco mais forte E para fechar a primeira parte Uma para baixo normal Na segunda parte a gente vai começar tocando uma batida abafada para baixo Acentuando aqui com a mão direita Igual eu mostrei na terceira batida da primeira parte do ritmo Lembrando que essa primeira batida é abafada Depois a gente continua com a mão esquerda aqui encostada E toca mais uma para baixo e uma para cima Então o ritmo da introdução vai ser esse aqui Aí é só a gente tocar uma vez em cada acorde A sequência vai ficar assim Depois da introdução a gente já vai entrar direto no refrão Os acordes são os mesmos O ritmo é que muda Aliás o ritmo que a gente toca no refrão É o que a gente vai tocar também na primeira parte Então eu vou aproveitar e tocar as duas partes juntas Olha só Essa é minha vida eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show Isso é parte do que eu sou Essa é minha vida eu vou com meu pé cravado no solo Abram as cortinas do show Isso é parte do que eu sou Vendo ABC igual minha rima Mirando lá em cima Segredo, disciplina, suor, matéria-prima Desafio intima, caminho estreito Mas quem tem foco não afina Não há colina que me faça desistir Não é ser melhor que os outros É ser melhor que si E a recompensa vale a vida Ontem foi choro Hoje é seu nome No couro da torcida Eu vou tocar o ritmo do refrão Dos quatro acordes de uma vez E na sequência eu vou explicar por partes São quatro partes E em cada uma a gente toca um acorde Na primeira a gente vai montar o dó maior E vai tocar uma pra baixo Depois a gente vai tocar uma bafada Com aquele acento aqui com a mão direita Ou seja, uma batida um pouco mais forte Que a gente toca e encosta A mão direita Por último, uma pra cima abafada Na segunda parte a gente vai mudar pro Mi bemol com sexta E vai tocar igual a primeira Na terceira parte também Só que agora o acorde é o Fá E pra fechar Na quarta parte a gente vai começar com uma pra baixo Depois tem quatro batidas abafadas A primeira é com o acento que a gente faz Que eu já mostrei E o resto é só abafando aqui com a mão esquerda Essa é a quarta parte Então É isso que a gente vai usar pra tocar o refrão E a primeira parte É só ficar repetindo essa sequência Com os quatro acordes que eu acabei de ensinar No pré-refrão a gente vai tocar o mesmo ritmo E os mesmos acordes da introdução Olha só como é que vai ficar Depois do pré-refrão a gente vai repetir o refrão Aí tem a segunda parte Que a gente toca igual a primeira Depois tem outro pré-refrão Que também é igual a primeira Então como a gente já sabe como que toca Agora é só voltar no começo da aula E treinar junto comigo E quem quiser baixar a música pra tocar Vê o making of E ouvir outras músicas Acesse caixa.gov.br Barra conquistas Eu vou ficar aqui esperando sua versão, hein Não esquece de usar a hashtag Sons da Conquista Agora também é por ela A construção desse reino Seu pai, importante a todo momento Ajuda crucial Produzindo equipamento E manteve a chama Às vezes o maior impulso É o apoio de quem a gente ama Vai, segue tranquilo Sem pensar no que é do justo